Olá, bem-vindo! Fique com a gente para saber o que é notícia aqui na Universidade Franciscana. No mês da Consciência Negra, Museu 13 de Maio recebe Noite Antirracista com oficinas dos cursos de História e Arquitetura. A convite da UFN, professor português, participa do primeiro Diálogos da Cátedra Unesco, Cidades que Educam e Transformam. Em palestra na UFN, dona da Malharia Anselme fala sobre empreendedorismo feminino. E ainda como foi a participação da vice-reitora Solange Fagan no evento do BRICS sobre nanotecnologia realizado na China. É agora, no Universo Acadêmico! Novembro é o mês da Consciência Negra. O dia 20 deste mês faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo de Palmares, símbolo de resistência e de luta contra a opressão aos negros. Para reconhecer a memória e a identidade do bairro Rosário, que tem toda uma história com a cultura negra, foi promovida mais uma edição do Noites Antirracistas no Museu 13 de Maio. Você já parou para pensar na história do bairro onde você mora ou trabalha? De onde vem o nome das ruas e de quando datam as casas e edifícios que resistem ao tempo? Sabe se seu bairro foi abrigo de alguma geração ou grupo social? Pois no bairro Rosário, histórico reduto da Comunidade Negra de Santa Maria, tem um projeto da Universidade Franciscana que há três anos preza pelo pertencimento e pela consciência antirracista. E à medida que a gente tem evoluído nas avaliações, no desenvolvimento das atividades, a gente tem percebido um crescimento muito grande, na verdade, da aceitação do público, dos jovens, e principalmente, assim, dos jovens da própria UFM, que são os oficineiros. Noite Antirracista é o nome desse encontro realizado no Museu 13 de Maio, lugar que por décadas funcionou como um clube social da comunidade negra. Nesta edição, os cursos de História, Arquitetura e Urbanismo se uniram para realizarem oficinas. Como aqui era um clube social negro, então os alunos vão reproduzir e fazer algumas dinâmicas com os alunos da rede pública que vêm, reproduzindo as músicas que eram tocadas aqui, quando era um clube. Já os alunos da arquitetura participaram pela primeira vez do projeto. A ideia da oficina Mapeando Memórias e Vivências Urbanas partiu de atividades da disciplina de Ateliê 3. Nós vamos fazer uma oficina de cartografia afetiva, em que a gente trabalha mapas, compostites, com canetinhas, lápis de cor, enfim, de uma maneira mais lúdica, mas ao mesmo tempo mais reflexiva, de quais são os lugares que importam para as pessoas. A gente entende que, por mais que não seja o nosso lugar de fala, da maioria da turma, mas é um lugar que a gente pode aprender muito, então trazer esse semestre para esse lugar, para o 3 de maio, e poder aprender tanto é muito bom para a nossa formação, porque a gente não vai trabalhar com uma pessoa exclusiva no resto das nossas vidas. Cada um vai trabalhar com alguma coisa, vai ser totalmente diferente. A noite de interações e debates construtivos reuniu alunos do ensino de jovens e adultos de três escolas públicas de Santa Maria. Marcaram presença estudantes dos colégios estaduais Tancredo Neves e Manuel Ribas e da escola básica Cícero Barreto. Um momento para reforçar a importância da luta antirracista e da valorização da diversidade. A Universidade Franciscana foi sede do Encontro com o Conhecimento, evento promovido pelo Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, com o apoio do curso de Administração. Duas mulheres que são referência na área de negócios compartilharam experiências sobre empreendedorismo e resiliência organizacional. Empreendedorismo feminino, resiliência e foco resumem a trajetória de Maria de Lourdes Anselme, fundadora de uma malharia referência no mercado latino-americano. Na infância, desmanchava os enxovais da mãe para ter matéria-prima para costurar. Desde pequena, mostrava talento e amor pelas peças de roupa. Com muito empenho e determinação, fio a fio, construiu o modelo de negócio, que hoje é uma potência no ramo têxtil. Nada se consegue na vida fácil. Eu trabalhei muito, é persistência, é foco, é muito trabalho, não existe milagre. É muito trabalho e não colocar o dinheiro em primeiro lugar. Nós temos que colocar as pessoas em primeiro lugar, cuidar do todo, principalmente das pessoas. Hoje eu vejo que às vezes as pessoas, elas se apegam muito, vou adquirir conhecimento para ter, ter, ter. Eu acho que em primeiro lugar nós temos que aprender a ser, ser um ser humano de verdade. É isso que eu vejo que o mundo está buscando, todos nós temos sede de pessoas de verdade. A Universidade Franciscana recebeu a empresária para o 33º Encontro com o Conhecimento, evento organizado pelo Sindicato dos Administradores, em parceria com o curso de administração da UFN. O Encontro com o Conhecimento ele traz como uma forma de repor aos administradores e tentar qualificar, claro, de uma forma muito modesta, trazendo temas que estão no momento, temas ligados à administração, ligado à gestão, que são do momento para que esses administradores, tanto quem vai sair dos cursos, das salas de aula, como aqueles que estão aí, à procura de uma recolocação no mercado, tentar com isso qualificar. Maria Anselme representa uma história de sucesso, quando se pensa em empreendedorismo feminino, e é inspiração para as novas gerações. Na época que eu comecei, era muito mais difícil. Eu comecei e ninguém acreditava em mim, era uma coisa, foi terrível, mas eu acreditava em mim. Florencia, estudante de administração, já acompanhava a empresária, e é uma admiradora da marca, sonha em empreender no futuro. Criar um negócio com o próprio estilo. E saber que a gente teve oportunidade, na faculdade, de ter uma palestra da pessoa que criou a marca, né? Tipo, para mim foi incrível, uma oportunidade que todo mundo deveria ter aproveitado. Foi, assim, uma inspiração, acho que para todas as mulheres, porque ela teve uma história muito forte, assim, sair do nada, ela criou a empresa do zero. O protagonismo feminino esteve em evidência na noite do evento, já que o encontro ainda contou com a participação de Mônica Schneider, professora da Unisinos e consultora em gestão e negócios. Ela falou sobre a importância de investir no autoconhecimento e saber lidar com os desafios do mercado de trabalho. A Universidade Franciscana esteve representada em um grande evento da área de tecnologia na China. Foi o quinto encontro dos BRICS sobre ciência dos materiais e nanotecnologia. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formam o BRICS, que é um grupo de países emergentes que cooperam para o desenvolvimento em conjunto. Do Brasil, viajou um grupo de oito pessoas representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e institutos de pesquisa de diferentes estados. Entre elas, a professora Solange Binotto Pagan, vice-reitora da UFN, que chega agora ao Universo Acadêmico para contar para a gente sobre essa viagem. Tudo bem, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, vocês estiveram em uma universidade na China. Conta para a gente como foi essa experiência, onde que foi. Bom, nós visitamos a cidade de Suzhou, que é uma cidade que tem se destacado pela inovação tecnológica e principalmente na área de nanotecnologia. E nessa cidade tem a Universidade de Suzhou, que leva o mesmo nome, onde hoje se torna uma referência mundial na área de materiais, nanotecnologia e as aplicações. Então, nós estivemos na universidade em visitas e também a universidade foi que organizou este evento, que foi num hotel de conferência da cidade. E daí vocês apresentaram os projetos que cada universidade realiza nessa área. Como foi essa troca de experiências? Sim. Todos nós do Brasil levamos os projetos que nós coordenamos nesses grandes centros de pesquisa. Então, por exemplo, eu fui representando, claro, a Universidade Franciscana, mas também o Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono. Então, a gente fez toda uma preparação antes da ida, investigando quais pesquisadores dos nossos institutos, da nossa instituição, já têm pesquisa com esses países, porque a ideia era mostrar o que a gente faz, mas buscar a cooperação. BRICS, que é esse movimento que tem entre esses países que você citou, inclusive alguns outros serão incorporados nos próximos anos, mas todos os países em desenvolvimento, eles têm algumas áreas estratégicas para desenvolvimento no futuro. Então, dentro dessas áreas, uma das áreas estratégicas é materiais e nanotecnologia. Tanto que este é o quinto encontro. Mas qual é o objetivo desse grupo lá reunido e desse movimento? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele agrega esses diferentes laboratórios, pesquisadores, e ele é responsável por fazer essa ponte de cooperação, de equipamentos, de pesquisa. Por quê? Porque existem, inclusive, linhas de financiamentos específicas para projetos entre pesquisadores dos BRICS. Então, a ideia é a gente conectar os pesquisadores brasileiros com esses outros países para fomentar a apresentação de projetos nesses editais. E aí, vocês visitaram a universidade, que foi sede do encontro, mas também empresas de base tecnológica. A gente estava vendo antes fotos da senhora e de todo o grupo. Conta para a gente que locais vocês estiveram também lá. Essa universidade é a nossa universidade de Suzhou. Nós visitamos no primeiro dia, ao centro, ali está a diretora. Esse é um local que nós ficamos realmente, assim, muito impactados. É um centro de nanotecnologia com vácuo. Então, é um lugar que eu desconheço no mundo, que tenha tanta tecnologia agregada e associada a estados de alto vácuo. E isso é muito importante para dispositivos. Aqui, nós estávamos na universidade de Suzhou, no último dia, recebidos pelo diretor. Aqui, por exemplo, a gente pode falar em outro momento, eles nos apresentaram várias formas de interação, incluindo desde intercâmbios de estudantes de graduação, até mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eles estão muito próximos e buscam muito a presença de estrangeiros, porque eles têm uma dificuldade muito grande com a língua inglesa. Então, mesmo na universidade, tudo é em chinês, o chinês tradicional. Então, eles precisam dessa abertura maior de mais pessoas, mais estudantes. E aqui é um lugar que, assim, a gente ficou realmente impactado, principalmente eu, que trabalho na área de nano. Eles estão implantando já com uma grande, já muito avançado, o que eles estão chamando de nanópolis, a cidade nano. Toda aquela estrutura ali ao fundo nosso, da nossa equipe ali, é uma maquete, mas grande parte dessa maquete já está instituída, são prédios de empresas que trabalham especificamente com nanotecnologia. Então, inclusive, a gente vê, né, todo esse espaço é um hall só de divulgação dos produtos que já são feitos lá, como as telas flexíveis, a questão da energia, os veículos autoguiados, tudo construído com mais de 500 empresas do mundo, né? A gente tem a Samsung, TCL, empresas da área de cosméticos, da saúde, a gente viu exemplos de órgãos artificiais, praticamente todos os órgãos já são reproduzidos, né, artificialmente. Então, hoje, esse centro, ele começou a ser construído há menos de 10 anos. Hoje, eles já são o quinto do mundo. E a ideia é que daqui menos de uma década, eles sejam o primeiro do mundo. Então, por isso que eles têm esse projeto muito ambicioso, que eles chamam de nanópolis, né? É a cidade da Nanó. E a gente acredita, depois do que viu lá, que isso realmente vai acontecer, porque a própria cidade de Suzhou é uma cidade muito... deu uma diferença muito grande em termos de estrutura. Ela era uma cidade muito antiga, uma cidade que tem 2.500 anos, desde a sua fundação, e que sempre trabalhou muito de forma tradicional. Ela é conhecida também como Veneza do Oriente. e, de 1994 para cá, eles decidiram transformar essa cidade numa cidade tecnológica. E eles passaram de 5 milhões de habitantes para 11 milhões de habitantes. É uma área do presente e do futuro, né, a nanotecnologia, e a gente pode perceber a potência que a senhora comentava que tem na China, mas aqui na Universidade Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a gente tem um programa de pós-graduação em nanossciências, né? Isso. Uma das coisas que eu investiguei um pouquinho com eles lá, eles têm, por exemplo, também pós-graduação. Então, os principais focos dessa universidade é materiais e nanotecnologia. É entender... e com isso eles têm algumas outras aplicações, eles têm os grandes centros. Então, eles têm desde a pesquisa básica, como nós temos, até a pesquisa aplicada, que é esse grande parque, esse grande centro de inovação. E eu acho que nós temos, assim, um grande potencial, temos pessoas, temos também um parque sendo construído, que a gente também pode direcionar cada vez mais para a área de nano, mas... e a gente tem também ali a questão das parcerias, eles têm muito interesse, eu já saí de lá também com duas propostas de colaboração, e eu acho que é um olhar que a gente tem que ter, os jovens têm que ter com bastante atenção, porque, de alguma forma, a gente não pode ignorar, né? É onde as coisas se desenvolvem, onde os produtos estão sendo apresentados para o mercado, nós vamos ser cada vez mais dependentes deles, se não nos aliarmos e não tentarmos nos conectar com o que vem sendo lá desenvolvido. E olha só, estudantes, quem sabe vem aí a oportunidade de intercâmbio para a China? E aí, professora, quem sabe? Eles têm desde propostas de receber estudantes, principalmente das áreas tecnológicas, desde a graduação, eles pagam uma bolsa para o estudante ir e ficar de três a seis meses, fluente em inglês, claro, porque já é difícil descomunicar em inglês, quanto mais em português. E também mestrado, doutorado, na área de nano, engenharia, computação. Vamos falar um pouquinho agora da cultura, né, professora, que é de grande impacto, né, a gente que chega lá. O que a senhora percebeu, o que mais chamou a atenção? Eu sei que eles têm uma das culinárias mais exóticas do mundo, né, então é algo que chama a atenção. O que a senhora pode falar nesse sentido cultural? É, a China realmente, ela nos surpreende por diversos aspectos. Primeiro, pela questão cultural. Ao mesmo tempo que eles são extremamente tecnológicos e desenvolvidos, por exemplo, você não compra um cartão no metrô com uma pessoa, tudo é informatizado, você está sendo monitorado 100% do tempo, tudo é muito... Tudo depende de um smartphone, de uma estrutura, então eles são muito autônomos, mesmo as pessoas mais idosas. Por outro lado, eles são extremamente tradicionais em alguns aspectos. Então a gente andava na rua, meninas, jovens, com as roupas típicas, tirando foto, então era muito comum. Uma coisa que a gente acha que não existe, que é só em filmes e muito comum. A alimentação deles é muito tradicional, então a gente até brincava, ah, vamos procurar uma comida, né, um fast food. É dificílimo você encontrar, até você encontra nos shoppings e tal, mas é uma comida muito tradicional. E a tradição deles, principalmente nessa cidade, é muito associada à água. Eles têm os rios que cortam as cidades, então muito associado a peixes, a frutos do mar, a frutos que eles tiram. E não é aquele peixe que a gente é acostumado a tirar a carne, né, eles usam muito cartilagens. Então é uma comida, tudo, é uma comida muito diferente. E dos animais também. A gente brincava, né, por exemplo, aqui a gente tem o que a gente chama de língua de pato, né, eles arrancam, eles aproveitam até a língua do patinho. Eles aproveitam o estômago, então aqui são vísceras, né, de pato, de porco. Então, aqui é tartaruga, inclusive o pezinho da tartaruga tá ali. Aqui a gente não comeu, tá? Essas aqui a gente teve que comer. Eu ia perguntar, a professora provou só o doce. Pior que esses, assim, a gente teve que provar, até porque era servido, né, de uma forma. Mas, assim, uma experiência muito legal. Esse aqui a gente viu na feira, né, tirou foto, que são insetos, espetinhos. E aqui também são sopas, caldos, tudo com esses frutos, com essas cartilagens. Mesmo as carnes, quando eles falam bife, pra eles, é muita cartilagem. E eu acho que isso é um segredo também da saúde deles, porque lá você não vê pessoas obesas, né, pessoas... Então, eu acho que isso vem muito dessa culinária, dessa cultura deles, que eles trazem. Mas, realmente, é impactante, assim, ver a forma como eles vivem, a cultura que eles têm aos mais velhos, né, a própria universidade, assim, uma... Muita... Muita... Muito respeito ao fundador, que sempre nos acompanhou, que é uma pessoa que tá lá até hoje. Então, são pessoas eméritas, mas que eles respeitam muito. Eu digo assim, eu super indico que todos deveriam conhecer a China. Depois dessa visita, eu realmente tenho mais certeza disso. Obrigada, professora, pela sua participação mais uma vez. Gente, a equipe da UFN TV foi até a Vila Belga, no Centro Histórico de Santa Maria, porque por lá, ocorreu um encontro para pensar a cidade como espaço educativo. O objetivo do evento, promovido pela CAP da Unesco e mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens da UFN, é inspirar as pessoas a tornarem os diferentes territórios lugares de aprendizados. Diretamente de Lisboa, Portugal, o professor Paulo Louro veio até Santa Maria para compartilhar conhecimento sobre a educação como agente transformador das cidades. A atividade foi realizada no mercado da Vila Belga e contou com a presença de professores e acadêmicos da UFN, além de autoridades locais e participantes externos de Santa Maria e região. A educação tem que ultrapassar os muros da escola, até porque a escola hoje em dia já não dá resposta àquilo que são as necessidades que cada sujeito tem para que possa viver em sociedade. E, portanto, a ideia é que o território, a cidade, ou não sendo cidade, o território, tem uma série de oportunidades educativas que permitem que o sujeito se desenvolva, compreenda melhor aquilo que está à sua volta. A educação também é um fator que leva à participação, que é algo fundamental na vida em comum. Como eu costumo dizer, todos precisamos de todos. E, portanto, esta é a ideia da cidade educadora e do papel da educação neste aspecto. Esse foi só o primeiro diálogo Cátedra Unesco, Cidades que Educam e Transformam. E a ideia é que cada vez mais encontros como esse ocorram para mobilizar pensamentos sobre educação colaborativa, sustentável e inclusiva, tendo os diferentes territórios como temática central. A UFN está ligada a este movimento, já que integra a Cátedra Unesco, e tem como compromisso multiplicar saberes para diversos públicos em diferentes espaços. A Cátedra e esse movimento todo que procura enfatizar o papel educativo das cidades tem como uma das suas metas promover esse sentimento de pertencimento, de identidade com um território. A cidade é composta por diversos territórios. Se a gente olha para bairros diferentes, eles têm identidades diferentes, têm culturas diferentes. E a gente precisa valorizar e incentivar isso e mostrar o papel educativo que a cidade possui. Para quem assistiu a palestra, o momento foi de muita reflexão e inspiração. Ainda mais para Gustavo Colgo, mestrando da UFN, que pesquisa as possibilidades do Parque Itaimbé como um território educativo, capaz de promover muitos aprendizados. É pensar a cidade a partir do que se dá na cidade. Não olhar ela de cima nem de fora, mas olhar de dentro. Como ele falou ali, andar no transporte público, ver o que as pessoas querem, o que as pessoas vivem. É ter participação. E tendo participação, a gente consegue construir uma cidade aberta, democrática, que inclui. A inclusão, como ele falou, também não é um verbo. Ela precisa de políticas e ações. Neste fim de semana, ocorre a Romaria da Medianeira, aqui em Santa Maria. Milhares de fiéis são esperados em três dias de programação no Santuário Basílica Nossa Senhora Medianeira. Em preparação à 80ª edição da Romaria, a Universidade Franciscana recebeu, na noite de segunda-feira, o décimo dia da Trezena Móvel. A missa foi na Capela São Francisco de Assis, no Conjunto 3 da UFN, que integra a Paróquia do Rosário. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Santa Maria, Dom Leumar Brustolim, e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da Arquidiocese e da UFN TV. A organização foi da pastoral universitária com apoio da comunidade acadêmica. Durante a manhã de terça-feira, a imagem de Nossa Senhora Medianeira permaneceu na instituição para um momento de oração, louvor, gratidão e pedidos de bênçãos. Depois, seguiu até a Igreja do Rosário. E desejando um ótimo final de semana para você, a gente se despede desta edição do Universo Acadêmico. Obrigada pela sua companhia, um beijo grande, tchau! Legenda Adriana Zanotto